Branca, eu vou mostrar para vocês, nós estamos aqui no Guaracá, na rua Lisan Sorge. Aqui era um campo de futebol, do CDM Faria Lima. Aqui o que era o campo, metade do campo foi ocupado pela construção de uma creche. Prefeitura, aí. Não sei se já inaugurada, mas aí o prédio, o playground, o muro e a metade do campo, que não foi ocupada pela creche, mas que é área municipal, provavelmente, está no descuido, está no descaso. Inclusive havia uma bica d'água aí, perdida aí pelo meio. Está aí o tapume, caiu. O pessoal está jogando um entulho, ele vai subindo do lado, da onde tem a creche, aqui no Guaracá. Cheiro de carniça, bicho morto, provavelmente, por aqui. E uma fonte d'água, ali uma pica, uma mina, naquela área ali, exatamente. Um pouco, para cada onde está a senhora. Uma mina. Quem sabe o que é que aconteceu? Está aí. Está dada a bronca, cuidando do próprio municipal. Você contribuinte, leva a multa. Aqui, leva a tempo. Um pouco, 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 um pouco.